Música Bem amigos, bem irmãos, nós estamos aqui no término dessa festa, dessa festa abençoada O segundo ano em que nós comemoramos, prefeito Zanonzinho, o nosso aniversário da cidade com o culto de adoração a Deus O que é que você tem sentido, o que é que você percebeu neste dia tão especial para a nossa cidade e para o nosso povo? Eu queria mandar logo um abraço muito especial para toda a comunidade evangélica Afinal de contas é o segundo ano que nós fazemos o início dos festejos em comemoração ao aniversário da cidade do nosso município Que a gente tanto ama, com o culto de adoração de graças E ano passado fizemos num espaço mais restrito, no auditório E esse ano nós sabíamos com a grande atração, Xirle Carvalhais, que precisaríamos externar isso para um ambiente aberto Para que muitas pessoas, muitos amigos, muitos irmãos pudessem vir prestigiar essa belíssima festa E aqui foi uma prova disso, a praça, a avenida lotada, as pessoas cantando, orando, vibrando, se emocionando E eu acho que veio para ficar, pastor Rodízio, meu querido amigo e irmão Que a gente tem essa condução no diálogo, com Deus no coração e querendo sempre o melhor para a nossa terra Eu não tenho dúvidas que no ano que vem nós teremos ainda uma festa maior, mais bonita, com mais pessoas E nos veremos no dia 23 de setembro, com o dia dos evangélicos E faremos uma festa brilhante, uma festa belíssima, uma festa onde os amigos possam vir, possam se emocionar E continuar orgulhando o nosso povo, a nossa cidade Afinal de contas, quem tem Deus no coração, pode tudo Obrigado prefeito Zenon, em nome de toda a comunidade evangélica Em nome de todos os pastores evangélicos do nosso município Quero aqui externar minha gratidão como seu vice-prefeito, como seu amigo, como seu irmão E como seu pastor também, que Deus te abençoe grandemente Um grande abraço, e aqui vai o nosso abraço a toda a cidade de Santa Luz Aos meus irmãos, meus amigos, que estiveram aqui conosco Que Deus continue te abençoando Esta dupla veio para ficar, e nós iremos fazer a diferença aqui em Santa Luz Para a honra e glória do nome de Jesus Muito obrigado, Deus abençoe